Bom dia, amigos. Aqui quem vos fala é Luiz José da Silva, filho de Nemésio da Silva e Maria Nair da Silva, sobrinho da professora Joana Maria da Silva, que foi diretora do Grupo Escolar General Calazans e também foi diretora do Colégio Regional Francisco Porto. Aí em Dores, eu tenho 46 anos que fui para a capela. Me casei em capela, tenho 43 de casado, dois filhos. Aí em Dores, eu fui coroinha juntamente com Paulo Garcia, João Garcia, Zé Garcia, Stanislau, Zé Lealdo, entendeu? E meus amigos Ari e Valtenho, estudamos juntos e várias e várias pessoas que são muito amicíssimos nós, entendeu? Eu agradeço de coração, me orgulho de ser dorense. Quando eu vou em capela, que minha esposa é de lá, eu faço questão de em Dores. Vou no Badejarinho, comer traíra, que ali é uma delícia. Vou em Paulinho de Seu Desson também e visitar minhas tias, Judete e Judite, entendeu? E ao povo de Dores, conterrâneos nossos, amigos e demais pessoas que eu talvez nem conheça mais, eu desejo tudo de bom, muita paz e saúde e que esses 100 anos que nossa cidade está completando traga muita energia positiva. Bom dia e um grande abraço a todos.